A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento, bom dia Espírito Santo. A Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 13, no versículo 7, nos diz assim. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreenderá depois. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amados irmãos, quantas vezes nos perguntamos ou questionamos a Deus o porquê de determinada situação em nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que Deus tem sempre o controle de tudo. E se o temos como autor e consumador da nossa fé, podemos confiar e descansar nele. Mesmo sem entender, o nosso caráter está sendo moldado quando passamos por dificuldades. Tudo coopera para o nosso crescimento na fé, no amor e na intimidade com Deus. Orar, confiar e lançar nossas ansiedades ao Senhor, nos ajudará a entender o que Ele tem preparado para nós. Mesmo sem entender, devemos confiar em Deus e nas promessas que Ele tem para nós. Em tudo, Ele tem um propósito. Nessa passagem, Jesus nos ensina a ser humildes e que sejamos servos obedientes, e que em tudo possamos dar glória, mesmo sem entender o verdadeiro e abençoado propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, igreja, e que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém, amém, amado e crente. Amanhã, mais um bom dia, Espírito Santo, com a irmã Solange Teixeira. Tenha um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.